Oi gente, meu nome é doutora Cíntia, o pessoal falou que eu tinha morrido, mas na verdade eu tava só na academia mesmo, eu arrombei uma academia que eu não podia ficar sem fazer minha série, né? Eu sou doutora Cíntia, sou psiquiatra, psicóloga, psicopedagoga do Psirico e psiquiatra também, é o seguinte, eu acho que tá na hora de a gente tirar as nossas máscaras e ir pra rua e mostrar que nós somos brasileiros. Que a gente tá com saúde em dia, que a gente não contamina ninguém, obrigada.